Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tem música ao vivo com o Thiago Rubens, que se apresenta na sexta-feira fazendo um show tocando na íntegra o álbum Transa de Caetano Veloso e composições próprias. Tem também as dicas de leitura do Luiz Gil. Você também fica por dentro da exposição A Guerra e os Dançáveis, em cartaz do Instituto de Artes da URGS e do trabalho do fotógrafo Dirnei Prates. E a gente conversa sobre a quarta mostra do Teatro Gaúcho, que promove espetáculos gratuitos aqui em Porto Alegre. E começamos com música Thiago Rubens. É contigo! Sobe a poeira descendo a ladeira morena que volta da lida sofrida pro lar Fumaça levanta com a paz no molho A boca seca, a garganta, um lagarto Se atenta ou me vê Passar Porque sou da terra Porque sou da terra Porque sou da terra Do sol e do mar Coruja que canta com mel na garganta Carrega nas veias o dom de saber se esconder Na madrugada Na madrugada A flor que se cansa e que cheiro não dá E se queixa da nuvem que não quer chorar Vivendo feliz E me assombra Só porque sou da terra Porque sou da terra Porque sou da terra Das estrelas e lua Sudo as palavras também de cortáçaro no bolso Cigarro com punho desnudo a escrever Bula dos seres Bula dos seres Bula dos seres Bula dos seres De olhos bem grandes pensando os meus dentes me mordem Nos dedos o verde de tanto viver O cantar A natureza do ser A natureza do ser A natureza do ser A natureza do ser Porque sou da terra Porque sou da terra Porque sou da terra Do povo que espero Carnaval Valeu pessoal Bem, daqui a pouco tem mais música ao vivo aqui na estação Com o Tiago Rubens e o Rafael Davi E agora vamos às dicas de leitura Com o nosso colega da Rádio VFM Cultura O escritor e jornalista Luiz Gil E Gil, hoje tu nos fala de uma coleção Pois é, Nelto Coleção Hitchcock Da editora Vestígio Para quem gosta de cinema E também para quem gosta, claro De literatura policial Os dois primeiros volumes Já estão chegando às livrarias O primeiro deles aí A Dama Oculta Da Ethel White Esse livro saiu em 1936 É a história de uma jovem Que está viajando de trem E ela conhece na viagem Uma senhora e tal E de repente essa senhora some E esse livro rendeu Originou um filme do Alfred Hitchcock De 1938 A Dama Oculta O outro livro, Nelton Que a gente vai mostrar O Corpo que Cai Da dupla Boalou Boalou Narcê Jacques É um livro Que também gerou um filme Esse livro saiu em 1954 Pela primeira vez A história de um investigador Que foi contratado Por um velho amigo Olha, tu segue a minha mulher Ela está meio estranha E tal E acaba ocasionando uma morte E a partir disso Uma série de desdobramentos ocorrem O Hitchcock ficou muito satisfeito com o livro Fez um filme Um Corpo que Cai Em 1958 Que é um dos grandes clássicos dele E então para quem gosta de cinema E de literatura policial Duas boas opções É, dá para ler o livro Ver o filme Enfim, fazer comparações Eu te confesso que eu li Um Corpo que Cai Eu não sabia É ambientado em Paris Ocupada Na Segunda Guerra Mundial E no filme Se passa em São Francisco Nos anos 50 Mas é bacana isso De ler e também Curtir o filme E todo sábado Tem o programa Tons e Letras Na Rádio FM Cultura 107,7 Qual é o tema Desse final de semana? Olha, nós vamos ter Como destaque Entrevistas com a autora Márcia Funk Dieter De literatura infantil E nós vamos conversar também Com o Fábio Axel Rudd Durão Que está lançando um livro Que não é de literatura Não é de ficção Que se chama O que é Crítica Literária Vai nos explicar um pouquinho Mais a respeito Desse lançamento Sábado A partir das 11 da manhã Tito, sabe que aqui No Estação Cultura Tiago, né? A gente sempre mostra O trabalho de fotógrafos Que estão aí Percorrendo a sua carreira No Rio Grande do Sul E hoje A gente vai conhecer O trabalho do Dinei Prates No quadro Fotógrafos do Mundo Dinei Prates Começou a fotografar Quando pegou A máquina fotográfica Do seu pai No começo dos anos 90 Usada para cliques familiares Durante um verão na praia Fez seus primeiros registros De paisagens E nunca mais parou Não tem interesse Em usar a fotografia Para a representação Fiel do assunto registrado E sempre que possível Utiliza filtros Desfocagens E ajustes diferentes Para seus enquadramentos Que também não são Muito convencionais Em suas imagens Faz como uma invocação Às formas analógicas Da captação Como Polaroid Super 8 e VHS Trabalhou com vídeo E participou De várias mostras De cinema Mas a partir de 2007 Retomou a fotografia Como maneira De decodificar assuntos Que lhe interessavam Fez exposições individuais Em São Paulo Belo Horizonte E Porto Alegre E participou De diversas coletivas Nacionais Para Dirney O ato de fotografar Está associado À captação De uma bela imagem Sob o ponto de vista técnico Que tenha também Um conceito forte Por trás A Estação Cultura A Estação Cultura faz um rápido intervalo E na volta Tem mais música ao vivo Com o Thiago Rubens Agora a gente confere O som da cantora E violonista Clara Gurjão Que se apresenta No sábado No atrio Do Santander Cultural Ela que está lançando O seu primeiro disco Com composições próprias E duas releituras A gente já volta Alguém não sabe quem Lê um livro de Sartre Com toda atenção Hoje vai ver novela Na televisão Ela quer Sentir o abater Deixa rolar Mas vai Espera o sol cair E a brança A noite Ela é sua Menina Deixa a vida Te chamar Sem pensar E perguntas Ficarão Soltas no ar Sem respostas Ela anda Nas ruas Sem ter direção Vai de bar em bar Buscando Uma forma De redenção Ela Estamos de volta Com artes cênicas E começa hoje A distribuição De ingressos Para a quarta mostra Do Teatro Gaúcho Que acontece Neste mês de julho E serão apresentados Cinco espetáculos No Teatro Dan Higues Com entrada franca E para falar Sobre essa programação Nós conversamos agora Com a Cláudia Demut Ela que é produtora Da mostra Tudo bem Cláudia? Tudo bom Niltinho Prazer estar aqui com vocês E que boa notícia Uma mostra Com espetáculos Que foram destaque Do Porto Verão Alegre É A mostra tem Curadoria do Rogério Beretta E do Zé Vitor Castiel Que são os organizadores Do Porto Verão E geralmente Eles pegam Os espetáculos De maior destaque No Porto Verão Então Nessa edição Da mostra Entrou o Cris Pereira Frida Kahlo Dona Flor E seus dois maridos Também foi Gêmeos Venezianos E o Falcão Com o seu clássico Maria Bethânia Em Cantoria Bom, só Bem espetáculos Muito diferentes Um do outro Uma mostra bem Abre a gente É eclética Bastante eclética Assim como O Porto Verão Também No Porto Verão A gente também Tem espetáculos Para todos os gostos Cláudia Vamos falar um pouquinho Sobre alguns espetáculos Por exemplo O Cris Pereira Show Um show de humor Um stand-up Como é que funciona? É O Cris Pereira Ficou bastante conhecido Já com aquele Personagem O Jorge da Borracharia Que eu acho que É o mais conhecido dele E é um espetáculo Basicamente de humor Em que o Cris Incorpora Diversos Personagens É muito divertido Muito divertido Mesmo Semana passada O Cris até estreou Em São Paulo Esse espetáculo Então vale a pena Conferir Para dar boas gargalhadas E dentro da mostra É interessante pensar também Que ele é um espetáculo Que tem bastante Tem muito público Muita procura Nos ingressos As bilhetrias Sempre esgotadas Quando ele faz Esse show É Justamente por isso A gente está dando A oportunidade das pessoas Que não puderam ainda Assistir ao Cris Ou qualquer outro espetáculo Da mostra Assistir com Gratuidade Cristora Só tem uma montagem Cláudia Tem uma montagem Que ela É uma montagem gaúcha Para um texto Jorge Amado E que fez o maior sucesso Também No Porto Verão É O Dona Flor E seus dois maridos Abriu o Porto Verão Desse ano Foi um espetáculo Patrocinado Inclusive Pelo Porto Verão A montagem E Ficou muito bonito Muito bonito mesmo Um trabalho primoroso Do Zé Adão Barbosa Da Larissa Sanguiné E da Carlota Albuquerque A gente está vendo aí Fotos do espetáculo Que tem música ao vivo Isso é muito bacana também Tem Eles cantam Dançam Interpretam E todos estão muito bem Nos seus personagens Vale a pena a gente conferir Esse espetáculo Sem dúvida O outro espetáculo Traz uma história clássica E os gêmeos venezianos Também mais uma montagem Isso É a direção Da Suzy Martinez E tem A interpretação Primorosa Da Juliana Barros É um clássico Já é um outro Tipo de teatro Um teatro De l'arte A comédia de l'arte Com texto original Isso Está muito bonito também Bom Tem também Frida Kahlo A Revolução Isso Trabalho Primoroso Da Jussara Gaspar E esse espetáculo Tem uma situação Bastante diferente Que a gente está Fazendo Tem um tradutor de libras Que fica Traduzindo ao mesmo tempo Do espetáculo Que está acontecendo E também A audiodescrição A possibilidade De uma acessibilidade A acessibilidade E para finalizar Então o show Do Falcão Que ele canta Maria Bethânia Em cantoria Doce Bárbara Isso Comemoração De 30 anos Do espetáculo Do Falcão Até uma homenagem Para ele Estar também Participando Da mostra É primoroso O trabalho dele Interpretando A Bethânia Também faz Alguma coisa Do Chico Buarque É muito bom É acompanhado De músicos Brilhantes também Vale a pena conferir Sem dúvida Cláudia Muito obrigada Pela tua participação Obrigada a vocês Lembrando então Que a quarta mostra Do Teatro Gaúcho Ela acontece De 20 a 24 de julho No Teatro Dan Riques Ali na Avenida Iperanga 5.311 E tem aí o Facebook Para maiores informações Bom Newton Vale lembrar Que a distribuição Gratuita dos ingressos Acontece hoje E amanhã No DC Shopping Quinta e sexta No Centro Municipal De Cultura E segunda E terça Da semana que vem No Teatro Dan Riques Sempre À uma da tarde E às sete da noite Bom Agora o assunto É artes plásticas Até o dia 22 de julho Dá para conferir A mostra de pinturas Em tecido A Guerra E os Dançáveis De Henrique Fagundes No Instituto de Artes Da URGS Eu atuo em Diversas mídias Diversos materiais Assim Pintura Vídeo Desenho Performance E nessa exposição Eu tento trazer Pela primeira vez Digamos assim Todas as experimentações Juntas Sabe Eu gosto Quando tem O suporte Sendo mostrado Então eu acredito Que tipo Essa escolha Foi baseada No que eu tinha Primeiramente Nas cores Que eu tinha E a partir Do que eu tinha Eu fui criando Essa linguagem Converso também Com, sei lá Artistas Neo-expressionistas Que praticaram Bastante Esse jeito De pintar Também tem O concretismo No Brasil Que os caras Tipo Elio Xica Pegavam pano E transformavam Aquilo em pintura Todas essas aqui Tem Tinta óleo Tinta guache Spray Giz e cera Enfim Me perguntando O que era dança Eu comecei a fazer Essa pesquisa O que é dança O que a gente vê Na mídia Como dança Sabe Como essa movimentação Mesmo E guerra Eu acho Que ela desforçou Do momento Que a gente vive São dois elementos Que são muito difíceis De se definir Guerra Dança Elas não são coisas Que tu consegue Imaginar Concretamente Solidamente Então eu acho Que essa observação Talvez Eu não sei Talvez converse com isso Nesta sexta-feira O cantor e compositor Tiago Rubens Faz show Tocando na íntegra Um dos mais importantes Discos do Caetano Veloso O álbum Transa A apresentação Vai acontecer Na champanheirinha Pata Negra Às dez da noite Mas diferentemente Dos outros tributos Que tu faz Tocando Transa E mais algumas coisas Do Caetano Esse show Vai ser Formação diferente Mais intimista E vai ter Outras músicas Também Isso Tiago Sim A gente fez 2014 e 2015 Com uma banda maior Enfim Foi em espaços maiores E dessa vez A Anny A Anny Saravia Minha amiga Me convidou Bá Que ela não está Afim de fazer Lá na champanheirinha E eu Bá Bora né Cara Mas tem que ser Uma coisa mais enxuta Daí convidei O Rafa Davi Que é um parceirão De música Também De um bom tempo E a gente vai fazer Uma mistura Vai ter alguma Parada de Algumas Esse eletrônico Das traquetanas dele Ali E eu vou botando A parte acústica Alguns vocais De repente vai ter Algumas participações Aí também E daí a gente vai tocar O Transa na íntegra A princípio Mais alguns outros Caetanos Algumas Algumas próprias E algumas outras coisas Tipo Novos Baianos Um Lenini Um Meta Uma coisa que a gente curte Vai ser bem Meio livre Mas tudo bem Na onda do Transa Tiago Por que o Transa É um disco Do Caetano Que marcou Uma geração E segue até hoje Fazendo sua história É engraçado né Total né E ele é bem rock Também né Tem essa coisa De ser mais rock Assim Do início ao fim De ter essa vertente As letras meio Com recortes E colagens Tem todo um lance Que representa Acho que a cultura Da época ali né A gente trazer um pouco Dessa coisa do regional Amplificado pro mundo Aquela coisa que Voltemente revendo Os movimentos nacionais De música Com o próprio Mangue Beach Essas coisas assim né E com aquela formação Clássica ali né Aquela guitarras Baixo Bateria Gravado na Inglaterra Ainda que é o berço Do rock and roll Também Então acho que Toda essa atmosfera Aí ajudou A fazer aquilo ali Isso reverbera Na tua música também Tiago Ah sim né Cara Tipo Uma influência De roqueira Sempre desde moleque né Hoje em dia Que eu tô mais no violão De nylon Mas na rede Mas sempre tem né E ali esse disco É tri bom Por causa disso assim Pela essa liberdade Musical que tem nele Assim sabe Tipo É bem rico E é um projeto Que tu já vinha apresentando né Como é que o público Recebe assim Cara Foi bem legal Primeira vez que a gente fez Lá no ocidente Lotou o ocidente Assim foi bem Eu até fiquei bem Bem espantado assim Não sabia que Tinha tanta gente Que curtia assim né Enfim A gente fez uma divulgação legal Depois a gente chegou A fazer algumas coisas No interior com ele né E repetimos É legal A galera curte Com a banda a gente fez uma releitura A gente fez uma banda Mais percussão né Com duas percussões Então a gente trazia essa coisa Mais chão Mais terra Assim com arranjos Mais orgânicos ainda né Agora a gente vai fazer uma coisa Mais pra trás um pouquinho Mas tentar botar um pouco mais De energia do rock também Bom tem músicas tuas Dentro dessa programação do show E como é que andam os teus projetos Thiago Cara Olha o disco Eu meio que tô dando tempo assim né De fazer apresentação e tal Até fazer um tempinho que eu não fazia aqui Eu tô programando Escrevendo um projeto pro segundo Assim Saca Pro segundo do álbum E tá em fase Tá bem dizer pronto Assim Só tem que daqui a pouco Se tudo der certo Até o final do ano Eu consigo entrar no estúdio E terminar ele Devagarinho Devagarinho sempre Com as parcerias Certo Thiago Rubens Rafael Davi Obrigado pela participação de vocês aí Lembrando que a rapaziada Toca na sexta-feira Às 22 horas Na Champanharia Pata Negra E na rua Duque de Caxias 690 Milton Pois é A situação cultura de hoje Ele fica por aqui E a gente vai ouvir Mais um pouco de Thiago Rubens E Rafael Davi Tocando o álbum Transa Do Caetano Veloso Lembrando que amanhã Nós voltamos À 1h20 da tarde E vai ter música ao vivo aqui Com o violonista Conrado Paulino Que está em Porto Alegre Para um show no Café Fonfon Tchau E até a próxima edição You don't know me, bet you'll never get to know You don't know me at all Feel so lonely The world spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall 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 You don't know me, bet you'll never get to know me You don't know me, bet you'll never get to know me You don't know me at all You don't know me at all Feel so lonely Feel so lonely The world spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall Show me from behind the wall Come on and show me from behind the wall Show me from behind the wall Why don't you show me from behind the wall Nasci lá na Bahia de mucama confeitor O meu pai dormia em cama Minha mãe no pisador Lá e a ladá e a sabadã na ave maria You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all Feels so lonely The world's spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall Show me from behind the wall Come on and show me from behind the wall Show me from behind the wall Lá e a ladá e a sabadã na ave maria Lá e a ladá e a sabadã na ave maria Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde reinou o Baião Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro, sul inteiro Onde reinou o Baião Lá e a ladá e a sabadã na ave maria Lá e a ladá e a sabadã na ave maria Lá e a ladá e a sabadã na ave maria Lá e a ladá e a sabadã na ave maria Lá e a ladá e a sabadã na ave maria Lá e a ladá e a sabadã na ave maria